Bom dia pra você amigo torcedor da Gol TV, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu tô chegando nessa manhã de quarta-feira com um mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado. Por gentileza, você que tá chegando comigo, deixa o seu like, inscreva-se, que você ajuda demais a gente, ajuda demais o nosso crescimento. Na moral, deixa o seu like, vem com a gente, antes de sair, deixa o like, porque tem novidade boa no Tricolor Baiano, tem dois reforços chegando pra base do Tricolor, tem reforço também confirmado na equipe do Fortaleza, e o Felipe Luiz já chegou mudando tudo, meus amigos. E se muito mais nesse vídeo, deixa o like, inscreva-se, vem com a gente, bate no peito, que aqui é Gol TV. Meus amigos, a parada é o seguinte, ó, tem notícia boa na equipe do Bahia, porque o Bahia tá prestes a zerar o seu departamento, de saúde, né, lá, os jogadores que estão contundidos, são eles, o Acevedo, Nicolás Acevedo, o Biel, e também o Rezende, estão prestes, né, a deixar o departamento médico, e quem sabe, englobar, reforçar ainda mais o elenco que vai enfrentar o Flamengo no próximo sábado, na Arena Fonte Nova. A informação do Tricolor Baiano é que Biel tá em transição, Rezende continua no departamento médico, mas tem possibilidade de jogar no próximo sábado, e o Acevedo tá treinando com o grupo, e deve ser relacionado, se tudo der certo, deve ser relacionado pra partida contra o clube de regatas do Flamengo. O Bahia, que depois do triunfo, um triunfo importantíssimo contra a equipe do Criciúma, se apresentou na terça-feira, na tarde de terça-feira, os jogadores aí voltaram aos trabalhos depois de vencer a equipe de Santa Catarina no final de semana, e deram início à preparação pra partida contra o Flamengo, que será no próximo sábado, às 19h, na Arena Fonte Nova, tá bom? Na reapresentação aí do elenco, né, não trouxe muitas novidades em relação aos atletas que estão no departamento médico, mas a expectativa é que todos eles estejam à disposição pra poder enfrentar o rubro negro carioca. O Rezende, que ele teve um desconforto aí na coxa, foi o único que não foi pra campo, ficou na parte interna fazendo treinamento. Já o Biel deu continuidade ao processo de transição. O que é o processo de transição? Não tá mais contundido, não tá mais com dor, e agora ele faz a transição, né, pra poder ser integrado ao elenco e treinar, e normalmente tá fazendo muita falta o Biel, meus amigos, tá fazendo muita falta. Já o Nicolás Azevedo, né, ele foi pra campo e treinou com o grupo mais uma vez. Desde o fim de semana passado, o uruguaio trabalha normalmente com o elenco na cidade do Tricolor. Na última terça-feira, mas conhecida também como ontem, Rogério Ceni separou o elenco em dois times para uma atividade técnica com regras de passe e finalizações. A informação que a gente vem apurando, né, é de que o Rogério Ceni tá treinando de forma incisiva finalizações no Tricolor Bahia. Ele tá muito incomodado porque o Bahia, ele tem uma volúpia ofensiva muito grande, mas quando chega no terço final, tem finalizado muito mal, tem perdido muitas oportunidades, tem incomodado o Rogério Ceni o fato do Tricolor Baiano não matar ali os adversários, sempre deixar o jogo um pouco vivo, beleza? Uma informação que eu quero trazer pra vocês é que o Grupo City, todo mundo sabe que o Grupo City tem investido no futebol profissional, é um grupo de investimentos, é um grupo envolvido no futebol administrativamente. Eles também visam lucros, essa é pura realidade, e não tem nada melhor do que você investir na base pra lá na frente você ter lucros com alguns atletas. E o Tricolor Baiano, meus amigos, vai receber dois jogadores que estavam no Bolívar, da Bolívia, evidentemente. O Bolívar, né, diferentemente do que muitas pessoas imaginam, ele não faz parte do Grupo City, mas tem uma parceria, assim, com o grupo, e com isso, dois atletas vão se apresentar no Tricolor Baiano. Serão o Sebastián Viviani e Antônio Borren. Eles chegam aí do Bolívar pra reforçar a equipe do Bahia, eles já chegam, eles chegam pra reforçar, evidentemente, as categorias de base do Tricolor Baiano. Como eu disse anteriormente, hein, final de semana tem Flamengo e Bahia, e o Bahia vai ser o segundo time que vai enfrentar o Flamengo do Felipe Luiz. Tite foi mandado embora, e o Felipe Luiz vai ter dois jogos dificílimos, nessa caminhada, nova caminhada como treinador. Primeiro vai enfrentar o Corinthians já numa semifinal de Copa do Brasil, hoje, no Maracanã, 21h30, a bola rola, e no final de semana, no sábado, às 19h, tem o Tricolor Baiano. Dois jogos dificílimos pro Felipe Luiz iniciar sua caminhada como treinador de futebol. E ele já chegou, meus amigos, mudando tudo. Ele já chegou, já mudando tudo. Barrou o Fabrício Bruno, barrou ali o Varela pelo lado direito, botou o Plata e a expectativa de mudança de postura. Pelo que a gente tá entendendo, pelo que a gente tá apurando, a tendência é que o Felipe Luiz, ele jogue no 4-4-2, com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, a pedidos do torcedor Léo Ortiz, titular, meus amigos, na zaga do Flamengo, ao lado do Léo Pereira e o Alexandre. O Eric Pulgar como primeiro volante. A dúvida é se o Gerson ou o Dela Cruz joga ali ao lado do Eric, a tendência é que seja o Gerson, a Rascaeta, Dela Cruz, e um pouco mais na frente, o Bruno Henrique e o Plata. O Plata tem agradado muito nos treinamentos o treinador Felipe Luiz e deve ser titular nessa partida contra a equipe do Corinthians. Então já chegou colocando a sua filosofia, já chegou colocando a sua maneira de trabalhar, e o Plata aí ganha confiança, assim como o Wesley, e também o Léo Ortiz, que era considerado o melhor volante improvisado do Brasil, agora vai voltar a brigar aí, vai jogar na defesa, que é a sua posição de origem. Vamos voltar para o Nordeste, porque Eros Mancuso foi apresentado no Fortaleza e disse que está muito motivado. O Fortaleza, que é o terceiro na tabela do Campeonato Brasileiro, apresentou o reforço, o Eros Mancuso foi apresentado nessa terça-feira, o lateral comentou que pode atuar nos dois lados do campo, e o Voivoda já escalou como lateral esquerdo, por exemplo. Olha o que disse aí o Mancuso na sua chegada. A verdade é que nos estudiantes eu já havia jogado muitas partidas de três, mas sinto uma comodidade, mudo de posição quando a equipe necessita, estarei à disposição onde a equipe precisar de mim, vou fazer da melhor maneira, afirmou. O Fortaleza, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos, o time é superado apenas pelo Palmeiras, que está com 56, e o Botafogo com 57, que é o líder do Campeonato Brasileiro. O elenco se reapresentou, amigos, na terça-feira, com foco no duelo contra a equipe do Grêmio. As equipes se enfrentam na sexta-feira, dia 4, a partida de 21h30 na Arena do Grêmio. É isso, se enfrentam na sexta-feira, rodada sexta-feira, dia 4, porque tem a eleição no domingo, né, na Arena do Grêmio. Abre aspas aí pro Eros Mancuso, o novo reforço do Fortaleza, que falou o seguinte, ó. Quando cheguei aqui, sabia que o clube estava brigando por grandes coisas. Eu me senti muito motivado. Sigo pensando o mesmo. O grupo sentiu muito a eliminação da Sul-Americana contra o Corinthians, mas, por sorte, se recuperou rápido. E o triunfo contra o Cuiabá foi uma demonstração que o grupo está inteiro. Então, o Fortaleza volta a campo na sexta-feira, lembrando que domingo é dia de eleição, então vai ter rodada na sexta-feira, dia 4. E o Fortaleza, o Leão do Psy, vai enfrentar a equipe do Grêmio, do Renato Gaúcho, e tem reforço. Ainda não apareceu, né? Pelo menos vamos ter informação que ainda apareceu aí no BID. A tendência é que ele não seja escalado já pra esse jogo de sexta-feira aí contra o Grêmio. Mas um belo reforço, um reforço que estava sendo disputado por vários clubes da América do Sul. E o Fortaleza foi lá e se antecipou e trouxe o lateral. Como eu disse anteriormente, ele joga de lateral direito, pode jogar também de lateral esquerdo, e muitas das vezes também jogou como zagueiro pelo lado esquerdo do Eros Mancuso, o novo reforço da equipe do Fortaleza. Você que está comigo aqui na Gol TV, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se, é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Temos lives, temos vídeos, amigos, muita informação, tem pré-jogo, tem pós-jogo, a Gol TV fazendo um trabalho espetacular pra você. Então dá essa moral pra gente. Antes de sair aqui desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, e faça o nosso canal crescer. A nossa meta é chegar a 20 mil inscritos. A primeira meta é chegar a 20 mil inscritos, e aí contamos com o seu carinho e com a sua audiência. Gosta do nosso trabalho? Deixa o comentário, compartilha, deixa o seu like, que você ajuda a Gol TV a crescer cada vez mais. Um bom dia pra você, saudações, estamos juntos, valeu! Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma